No âmbito dos festejos do Márcio Mulher, a direção do contexto hospitalar do Alexandre do Nascimento levou a cabo uma atividade física para marcar a efeméride. O exercício físico é uma prática que além de promover a saúde mental, melhorar a qualidade do sono, também pode nos ajudar na prevenção de algumas doenças. Nós somos uma instituição ligada às doenças cardiovasculares, então neste contexto também estamos a mostrar à sociedade e ao mundo que a partir do exercício físico podemos melhorar a nossa qualidade de vida e prevenir várias doenças. Juntando profissionais afetos a esta unidade hospitalar e público em geral, com participação massiva, o pátio do antigo sanatório esteve englanado e co-riografado por gente que ama intercorpo são e mente são. A cerimônia foi presidida pelo diretor-geral deste complexo hospitalar, o doutor Carlos Alberto Maceca. A Zumba foi a nota dominante desta atividade que reflete o exercício físico para manutenção da boa forma. Bem, o objetivo principal desta atividade Zumba é para saudar o máximo mulher, visto que é uma unidade hospitalar onde congrega várias mulheres que temos muitas coisas em comum, somos mães, somos esposas, somos irmãs, somos filhas, somos trabalhadoras e queremos mostrar que, apesar da relação profissional que temos, também podemos realizar atividades que vão promover o espírito de boa convivência e também promover a saúde. Funcionários e público presente ressaltaram a importância do exercício físico na manutenção da boa forma. Claro, é uma prática muito importante. sendo o cardeal um hospital do coração e não só, faz parte da prevenção cardiovascular. Então, organizamos as trabalhadoras do hospital para, no março mulher, termos essa prática. Aqui ficamos todas juntas, médicas, enfermeiras, o pessoal técnico em geral, todo mundo, com o apoio também dos homens. Então, é uma atividade no aire livre, que é para a saúde, porque não é só por a saúde dos doentes, é também por a saúde de nós. No especial de março mulher, o género apostou no exercício físico exigindo respeito e igualdade. TV Belas, juntos criamos a nossa história.